Bom dia, amados e prezados no Senhor, cá eu sou irmão Mazzini, jovem da Igreja Velha Apostólica em Moçambique, crente da Igreja Velha Apostólica em Moçambique, vim te convidar para que estejas atentos aos próximos vídeos daqui do canal, pois nesses vídeos que eu estaria a relatar a história da OAC, a história da Igreja Velha Apostólica, não só em Moçambique, tanto como nos outros países, pois essa igreja é uma igreja internacional, não só está socialmente estabelecida aqui no nosso país, então verei e relatarei acerca da história no geral da OAC, pois eu cresci ouvindo essa história de que a Igreja Velha Apostólica em Moçambique veio com o apóstolo Malaquias Magamani Massinga, onde ele ia à África de Sul, à procura de um melhor emprego para poder se sustentar e sustentar a sua família, consequentemente que ele trabalhou nas minas da terra do Rande, e foi lá onde ele recebeu a palavra da salvação, foi lá onde ele recebeu a palavra da doutrina Igreja Velha Apostólica. Então é daí que ele decide voltar a Moçambique para implantar essa igreja aqui no país, para que os irmãos possam serem salvos através do Evangelho de Jesus Cristo aqui em Moçambique. Então, meus irmãos, eu não abordarei somente essas histórias que ouvimos aí nas nossas capelas, nas nossas comunidades com os nossos pais, eu irei a fundo, eu irei a fundo do mar. Vou te explicar nesses vídeos que vão ser postados dias aqui à frente, aqui no canal. Eu vou te mostrar quem foi o fundador desta igreja, em que ano foi fundada, quais foram os eventos que antecederam à fundação da Igreja Velha Apostólica, que é a OAC. Vou te relatar todos os eventos. Eu tenho muitos anos trabalhado nesse projeto de pesquisa acerca da história no geral da OAC, e graças a Deus tive as informações, fui a paz, superintendente, superdiagos, meus pais que me coordenam, até fui ter com o apóstolo. Então, tudo o que eu vou trazer aqui no canal será do vosso interesse, mas antes disso tudo, vou pedir com que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para quando esses vídeos entrarem, você receber em primeiríssima mão. Você aprenderá o que é a OAC, de onde é que parte essa igreja, quais são os ofícios que existem dentro da Igreja Apostólica, desde o ofício do apóstolo até o ofício do subdiácono. Eu vou te dizer quais são os deveres de um apóstolo, quais são os direitos de um apóstolo, o que ele deve fazer, o que ele deve deixar de fazer, quais são os seus trabalhos dentro da Igreja, o que ele faz, como... Vou falar acerca do cargo do ofício do apostolado, vou falar do ofício acerca do evangelista, superintendente, mas o profeta, porque esses três cargos são cargos que são unânimes, são cargos que não têm diferença entre eles. Só que, porém, existem algumas diferenças. Eu vou trazer nos próximos vídeos qual é a diferença de um para o outro. E também, fora desses ofícios, temos também o ofício do ancião. Vou trazer quais são as funções do ancião dentro da Igreja Velha Apostólica. Vou trazer também acerca dos seus deveres, acerca dos seus direitos, o que ele pode deixar de fazer, o que ele deve fazer como um ancião, o que ele faz no seio do povo, o que ele faz dentro da Igreja, e reclamar tudo aqui, nos próximos vídeos. Então, é muito interessante com que você esteja atento, a próximos vídeos daqui do canal, porque estarei a abordar a história geral da OASC, os eventos e tudo mais. E também, fora disso, falarei também do cargo do sacerdote, o que ele deve fazer, o que ele deve deixar de fazer, quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, qual é o seu trabalho no seio da Igreja, fora desse, de dar comunhão no seio da comunidade. Vou falar acerca de outros deveres e funções do sacerdote dentro da Igreja Velha Apostólica. Também relatarei e falarei acerca dos subdiáconos. Falei também acerca do ofício dos subdiáconos, de onde é que parte, como é que surge, como é que a liderança da Igreja Velha Apostólica, lá nos tempos passados, constituiu esse ofício. Como é que uma pessoa, um crente da Igreja Velha Apostólica, chega verdadeiramente? Como os primeiros fundadores dessa Igreja empossavam um sacerdote, eu vou relatar tudo isto nos vídeos que vão se anteceder. Então, peço-vos, irmãos e irmãs, que compartilhem esse conteúdo, para que mais irmãos possam ver, e conhecer, e aprendermos acerca da nossa doutrina linda, e apesar dessas coisas que andam a acontecer. Mas não me focarei nisso, me focarei mesmo na coisa boa que tem a OAC. Sim, fora de pontos negativos que estamos a passar essas tribulações, temos muita coisa positiva. Eu trabalhei anos para trazer isso até você. Então, peço-vos que assistam todos os vídeos, não pulem, assistam do princípio até o final, porque se vocês pularem, vocês não vão entender tudo, como tudo começa e como tudo termina. Então, vou-vos pedir que nesses vídeos que seguem, possam acompanhar do princípio ao fim. Falarei também dos sacramentos que existem dentro da Igreja. Sacramentos que são? Os eventos sagrados que existem, como o batismo e crisma, ou o batismo com o Espírito Santo. Quem é? Afinal, quem pode dar o Espírito Santo na Igreja? E por que deve ser essa pessoa a dar, e não ser os outros? Então, falarei acerca do batismo, por que nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu vou relatar aqui, desbroçar tudo aqui, vou trazer tudo aqui no canal. Então, tudo o que eu vos peço, tudo o quanto eu vos peço, é que vocês estejam atentos às eventualidades qualquer daqui do canal, porque dentro, em breve, eu vou lançar esses vídeos aqui. Então, se inscreva, dê um like e ativa o sino das notificações, para quando os vídeos começarem a sair, você receber em primeiríssima mão. falarei também acerca do piquenique, que anualmente é realizado na comunidade apostólica, ou assim, e também falarei acerca do fórum dos apóstolos, ou da reunião anual dos apóstolos. Falarei acerca também dessa reunião, que é realizada lá na sede da Igreja, Igreja Vesda Apostólica, na África do Sul, o que se trata lá, quais são os assuntos que são debatidos, o que se faz lá, porque a nossa igreja é tão vasta que internacionalmente está também, para que, para a vossa informação, a nossa igreja está nos Estados Unidos, Canadá, Malauê, Tanzania, Botsuana, esses todos os países, a nossa igreja está lá. Então, eu vou desbruçar tudo, todos esses pontos, para que no canal, para que vocês, juntamente com vocês, possamos aprender, o que eu sei, é o mínimo, o que vocês também, tiverem de conhecimento da história da OAC, vocês também podem partilhar aqui, comigo, podem partilhar, porque eu também estou aqui, para aprender convosco, dia após dia, estamos a aprender, conforme diz o ditado, António Apóstolo e Telecuta de Onza, eu também sou, um eterno aprendiz, então, meus irmãos, vamos aprender, muita coisa, aqui no canal, vamos aprender, acerca das, acerca do primeiro apóstolo, do segundo apóstolo da igreja, do terceiro apóstolo da igreja, e vou falar também, acerca dos problemas, que houveram lá no passado, que ainda os, ainda se fazem sentir na igreja, então, eu vos peço, meus irmãos, que vocês estejam presentes, de agora para sempre, para que juntos, possamos aprender, a origem da igreja apostólica, e no final da história, lá, terei um bônus, para vocês, terei um bônus, terei um bônus, então, é muito importante, com que vocês, acompanhem todos os vídeos, para receber, esse bônus, esse bônus, é para a primeira pessoa, socialmente, então, meus irmãos, fique atento, hoje, relaterrei, acerca da origem, da igreja, da igreja apostólica, vou explicar, o que é, a igreja apostólica, vou dizer, tudo, acerca da doutrina apostólica, como é que chega a Moçambique, como é que chega, nas províncias, de um evangelho, o que o apóstolo Malakias Magamani Massinga, enfrentou de dificuldade, em meio a pregação, do evangelho, aqui a Moçambique, juntamente, com os outros irmãos, vou abordar, tudo, 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 e se Deus quiser, vou gravar, uma entrevista, com o nosso apóstolo, Malakias Magamani Massinga, e com vários outros apóstolos, que nós temos, aqui a Moçambique, se Deus quiser, e também, se vocês quiserem, se vocês apoiam, a ideia, de eu gravar, uma entrevista, com o nosso apóstolo, pioneiro, dessa doutrina, aqui a Moçambique, apóstolo Malakias Magamani Massinga, deixam aí, nos comentários, um apoiado, um apoiado, deixam um comentário, apoiado, 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 então, eu vou me organizar, e vou pedir, ao nosso pai apóstolo, Massinga, com que, nos dê, uma entrevista, e nos explique, como é que ele recebeu, a palavra da salvação, como é que ele, traz, a palavra da salvação, aqui em Moçambique, então, tudo isso, trarei aqui no canal, basta você, colocar o seu comentário, aí, apoiado, 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 que eu, como eu disse, vou me organizar, e vou ter, uma, vou pedir, uma sessão de entrevista, com o nosso pai, apóstolo Malakias Magamani Massinga, para que ele relate, tudo, acerca da doutrina, apostólica, e com que todos nós, aprendamos com ele, acerca dessa linda, doutrina apostólica, e com que ele não visse, tem mais Simone, é vergonha ikutica, eu vou tirar o meu portal, sozinha,